Linha de escadas de fibra de vidro, modelo americana duplo. Escada modelo americana duplo, estrutura de fibra de vidro com degraus em alumínio, capacidade para 120 kg, destinada para pintores ou profissionais da manutenção. Também pode ser utilizada em casa. São cinco modelos de 4 a 12 degraus. Legenda Adriana Zanotto